Olá a todos, então, bem-vindos de volta. Espero que estejam a gostar do evento até agora. E o meu nome é Luís Gonçalves, eu sou responsável da área de Data Analytics and AI na Anoesis e venho-vos falar hoje como fazer o Unlock the Power of Data. Começar apenas com um breve enquadramento do que é a nossa área dentro da Anoesis. A Anoesis é uma empresa que se posiciona no mercado como uma empresa capaz de disponibilizar aos nossos clientes soluções end-to-end na área de informática, ao fim ou ao cabo, e a nossa área orgulha-se de tentar fazer o mesmo para a área de Data. Ou seja, tudo o que seja Data Related dentro da nossa unidade é possível de ser endereçado. Desde a parte da captura da informação até à parte da sua análise de disponibilização para outras aplicações que não tenham necessariamente a ver com o BI, ou a parte que acaba por englobar isto tudo, que é a parte de Process Mining, que permite analisar os processos e perceber onde é que estão os bottlenecks e os pontos de melhoria. Para podermos fazer este trabalho junto com os nossos clientes, é necessário, como em tudo, a plataformas tecnológicas e a Anoesis é uma empresa que se orgulha de se alinhar com os melhores parceiros no mercado. Somos um dos maiores parceiros da CLIC a nível ibérico, o único elite em Portugal, e temos uma longa história de colaboração com a CLIC, e todas as nossas pessoas são altamente especializadas e certificadas nesta tecnologia para conseguirmos proporcionar as melhores entregas aos nossos clientes ao longo destes anos todos. Portanto, gostaria de começar aqui com uma frase, e agora já na temática do Unlock the Power of Data, Data is what you need to do Analytics, information is what you need to do business. O que é que isto quer dizer? Qualquer pessoa pode fazer, de alguma forma, Analytics, e todos nós somos capazes de o fazer, por exemplo, com o Excel, e isso consegue-se com dados. Mas, isso é apenas uma parte da equação. Para podermos fazer negócio, e nesta jornada, esta transformação das nossas empresas cada vez mais em empresas data-driven, é necessário conseguir transformar esses dados em informação. E isso consegue-se apenas contextualizando a informação, dando-lhe valor, dando-lhe contexto, e tornando-a acionada, ou seja, ser capaz de tornar, de fazer ações concretas sobre os dados que vou encontrando. Para isso preciso que a minha empresa se transforme numa empresa data-driven. E o que é que é ser, ou porquê é que eu devo ser uma empresa data-driven? Porque, mais do que uma tendência, os negócios hoje em dia estão, cada vez mais, e de futuro isto vai ser crítico, são orientados a dados. Eu preciso de conhecer o meu negócio, eu preciso de saber o que se passa, eu preciso de saber quanto é que eu entendi, cada vez mais, mais rápido, para poder tomar decisões. E estas decisões são suportadas cada vez mais em sites, que eu consigo tirar sobre a informação da minha empresa, que já não cabe num Excel, já tem que ser algo, estamos a falar de milhões e milhões de dados, e eu tenho que ter capacidade de os processar, e de os analisar o mais depressa possível, real-time, near-real-time, e para isso, portanto, preciso que a minha organização tenha toda esta mentalidade data-oriented. Competitividade, porque a verdade é que o mercado neste momento é global, eu já não compito só com as empresas de Portugal, eu compito com empresas mundiais, que têm e estão no outro patamar, muitas vezes, de maturidade de processo e de negócio, e eu necessito fazer esse ramp-up, ou vou perder o comboio da competitividade. Satisfação, porque, novamente, para o bem e para o mal, neste negócio que é global, neste momento, os clientes facilmente trocam por uma empresa concorrente, e a sua lealdade está com quem os serve melhor, e se eu for capaz de conhecer os meus clientes, e tiver mais informação sobre eles, eu vou ser capaz de os servir melhor. Retorno, porque hoje em dia é mais fácil eu medir as ações que tomo, e o investimento que estou a fazer no que é que me está a impactar em termos de negócio, porque eu tenho muito mais capacidade de analisar esses impactos. Excelência operacional, porque muitas dos use cases de analytics hoje em dia vão-me ajudar a melhorar operacionalmente, e vão-me reduzir o burden que eu posso ter a nível operacional, e com isso, novamente, melhorar a minha eficácia, melhorar o meu serviço ao cliente, melhorar a minha receita, ou diminuir os meus custos. Como e porquê? Como é que eu monto esta estratégia em termos da jornada de uma empresa no caminho para se tornar uma empresa data-driven? É preciso perceber o primeiro ponto, que é, os dados são ativos valiosos de qualquer negócio hoje em dia, mas ainda são, as empresas ainda o índios entendem como desafiantes de recolher, desafiantes de tratar e desafiantes de analisar. E este é o primeiro ponto da nossa partida. Para resolvermos isto, nós temos que ser capazes de recolher toda esta informação, por vezes até por excesso, e recolhê-la, mas com um objetivo, ou seja, recolhê-la e disponibilizá-la muito em catálicos de dados, em pontos centrais, que todos os utilizadores, ou o maior número de utilizadores possível, possa aceder, possa utilizar e que possa acrescentar valor. Temos vindo a assistir, junto dos nossos clientes, cada vez maior interesse e cada vez maior foco em ferramentas, por exemplo, de Master Data Management, que nos vão permitir que a informação, independentemente dos sistemas de onde está a vir seja catalogada, seja uniformizada e que tenha qualidade. E isto vai ser um ponto cada vez mais crucial nesta jornada para disponibilizar informação com qualidade aos utilizadores de negócio. Depois, criar objetivos específicos e dados com qualidade, ou seja, eu preciso perceber para que é que estou a carregar aquela informação, para que é que estou a trazer, e garantir que ela tem qualidade. Porque os algoritmos e os processos e os reports são tão bons quanto a informação que nós lá colocamos, se não entramos muito naquele modelo, aquela expressão que se costuma dizer do garbage in garbage out. E para evitarmos isso, é necessário garantir processos de qualidade e garantir que a informação que é disponibilizada tem verdadeiramente importância e relevância para o negócio. E este é um ponto fulcral e em todas as apresentações que acabo por falar sobre esta jornada acabo por mencionar que é o sponsorship top. Nós durante o caminho vamos encontrar muitos obstáculos e se não tivermos o sponsorship top para garantir que esses obstáculos possam ser ultrapassados e que há enforcing, garantidamente o processo vai fraquejar durante o caminho. Não digo que falhe completamente, mas a verdade é que vai ser muito mais difícil. E quais são os maiores obstáculos com que as organizações se debatem neste momento? Este é super crítico, esquecer de recursos humanos. É um ponto crítico. O conceito do remote work ainda veio agravar mais este tema. Estamos a competir no mercado global, não só do ponto de vista da oportunidade do negócio, o que é bom, mas do ponto de vista também da atratividade dos nossos recursos. sendo que Portugal não tinha um apoio muito grande de recursos, esta remoção do limite geográfico que hoje em dia se verifica vai criar mais escassez de recursos humanos. E precisamos de combater isto através de projetos mais interessantes, aumento de salários, claro que sim, identidade cultural, mas essencialmente também projetos muito desafiados. Baixo conhecimento do negócio em viazamento, ou seja, a verdade é que as empresas trabalharam até aqui, tiveram sucesso no mercado, existe sempre dentro das organizações, e este é um problema que tendencialmente e geracionalmente se vai mitigando, mas existe muita noção de que eu sei o meu negócio, eu conheço o meu negócio, e eu sei como é que funciona. Não é ninguém que vai vir de fora que me vai explicar como é que ele funciona. Isto é verdade até determinado ponto, o saber fazer é muito importante, mas a verdade é que nós sabemos a estratégia que resultou, mas às vezes não sabemos porquê. E isso significa que eu tenho um baixo conhecimento do meu negócio. E o facto de até agora ter resultado vai-me levar a querer fazer sempre da mesma maneira. Portanto, este é um obstáculo que nós vamos encontrar também frequentemente nesta jornada, que é a resistência à mudança e ao experimentar fazer de forma diferente. E também o elevado número de dados com que nós nos deparamos torna-me muito exaustivo a recolha da informação, é complicado todas as tarefas que temos ter que recolher toda a informação de todos os diversos sistemas que hoje em dia geram esta mesma informação, e isso pode reduzir a qualidade da mesma, ou seja, eu vou estar a recolher coisas que se calhar não precisava para aquele e-seguer em específico, e estou a recolher informação que no limite vem processo, seja histórico, seja o que for, e isso pode inclusivamente ter o efeito contrário ao pretendido e reduzir uma qualidade dos dados com que eu estou, por exemplo, a alimentar um algoritmo. Expectativas irrealistas, isto é uma situação com que nos deparamos muito nos nossos clientes, ou nas empresas com quem vamos falando, que é acharem que por adotarem uma estratégia, seja ela de dados, seja ela de trazer aí para dentro da empresa, que de repente vão passar a ter 100% de accuracy, 100% de fiabilidade, e isso não é verdade. E também não é verdade que por um algoritmo, por exemplo, hoje estar a dar 100% de accuracy, que se não for mantido, se não for alimentado, de alguma forma, com os novos inputs e adaptado ao que o mercado está a mudar, que vai manter sempre essa fiabilidade. Portanto, definir objetivos irrealistas vão traduzir em mais gestão de expectativas e depois o cliente sentir-se defraudado com o resultado final. O que é que nós podemos recomendar para que as organizações se tornem mais data-driven? Primeiro ponto, perceber que empresa é que somos e que empresa é que queremos ser, em que ponto de maturidade é que estamos em termos de dados e que ponto é que queremos atingir. E com isso vamos poder definir o caminho para lá chegar. Dois, como mencionei anteriormente, garantir que temos o sponsorship para essa cultura, ou seja, tem que ser um movimento que tem o apoio das mais altas instâncias dentro da nossa organização. Dois, ser transparente com o que estamos a pretender fazer e quais são os objetivos. O pior que acontece neste tipo de jornadas é quando as pessoas não percebem qual é a decisão que a companhia está a tomar e por que o está a fazer e há sempre criam-se receios que por vezes são infundados. E criar objetivos mensuráveis e realistas, ou seja, como mencionei anteriormente, as pessoas vão se sentir muito mais motivadas e participativas se acharem que o objetivo para o qual estão lutar é realizável. Recolher dados de todos os sistemas possíveis, ou seja, mesmo, e eu não estou a contrapor com o que acabei de dizer há bocadinho, nós devemos recolher todos os dados independentemente se o vamos precisar e isso depende do ponto de vista de quem está a centralizar esta tarefa ou de quem tem o business case, mas é preferível recolher dados a mais desde que se garantam que os mesmos vêm com qualidade do que recolher dados a menos porque se eu só recolher para o que preciso hoje garantidamente amanhã aparece um use case diferente e eu não vou ter o histórico necessário para endereçar esse use case. Contudo, para aquele business case se calhar não faz sentido levar coisas a mais, portanto, é preciso sempre ter este cuidado para garantir que as coisas estão minimamente alinhadas. Depois, diferenciar a relevância desses dados, ou seja, nem todos os dados têm a mesma importância, isto é importante para a priorização de tarefas para garantir que se for necessário descartar informação, manter determinada informação, uma pode ficar mais tempo do que outra, isto é bastante importante. Depois, democratizar o acesso à informação, ou seja, garantir que o maior número de pessoas possível dentro da organização têm acesso à informação, quebrar os chilos de informação que existiam antigamente e com isso beneficiar de que mais pessoas possam contribuir para a estratégia da empresa. E depois, como em tudo, e os data science aqui são apenas um exemplo, é garantir que a jornada que eu estou a definir e que o processo que eu vou começar ou que eu vou continuar, concedente a fase de maturidade em que estejam, que eu vou ter os recursos humanos certos para poder fazer isso. Não adianta de nada definir uma estratégia muito bonita se eu depois não for capaz de implementar porque não consigo encontrar as pessoas certas para o trabalho. E aqui, aproveitando que estamos no euro, fazer aqui uma pequena analogia entre construir uma data stack e como é que um jogo, uma equipa também é construída. E qual é que é a relação? À partida parece que não tem uma grande relação, mas a verdade é nós precisamos do que chamamos o decisor dos dados, mas a pessoa que vai ser responsável por perceber que informação é que entra e que não entra, ou seja, um papel aqui um bocadinho do treinador que decide qual é os jogadores que participam no pontel de alguma forma. Depois, um treinador luta por troféus e aqui os troféus nós associamos à qualidade de dados, ou seja, os objetivos que eu quero atingir preciso que os dados tenham determinada qualidade porque se eu não tiver qualidade da informação eu não vou conseguir atingir os objetivos para os quais me procuro. Depois temos a parte da estratégia, ou seja, como é que eu vou lá chegar, que tecnologias é que vou usar, que metodologias é que eu vou implementar e isso equipara-se um bocadinho à seleção de jogadores, como é que eu vou endereçar o jogo, como é que eu vou partilhar a tática que vou usar, não é? E depois, ao fim e ao cabo, implementar isto tudo mas com as restrições orçamentais e de recursos que existem, ou seja, como é que eu vou gerir isto para garantir que as melhores pessoas estejam nas tarefas adequadas que as motivam e para as quais elas têm capacidade e sabendo que não vou poder ter uma equipa cheia só com Reinaldos porque uma equipa também se faz não só com super vedetas mas também com hard workers, quem é que eu consigo trazer que me garanta que eu consiga atingir os meus objetivos? Portanto, aqui aproveitando o espírito euro, fazendo aqui uma pequena analogia, perceber que as equipas são muito importantes e que fazem parte desta estratégia de construção de uma estratégia de dados. E para fechar, deixar-vos aqui com as 10 tendências que a Gartner identifica para 2021 para a área de Data Analytics. A primeira, um AI escalável, elétrico e inteligente, ou seja, termos a capacidade dos algoritmos serem escaláveis, ou seja, permitir começar a endereçar isso que eles pequenos, mas com o aumento do negócio eles serem capazes de se adaptar e escalarem para continuar a ter o máximo de assertividade possível. Ético, porque a verdade é que o AI hoje cada vez está em mais processos e por vezes podem ter tomado a decisão não supervisionada e é importante garantir que, seja em termos legais, seja em termos éticos, que respeitam, estes princípios. E inteligente no sentido de a mudança do negócio é muito grande hoje em dia, seja por fatores externos e incontroláveis como era o Covid, seja por mudanças de comportamento dos utilizadores, é preciso que a AI seja ainda mais inteligente para perceber e detectar estas alterações o mais perto possível. Composable Data Analytics, ou seja, arquiteturas, aqui a palavra modular é a chave, que é arquiteturas mais modelares, conceitos mais modelares, pensamento mais modelar, ou seja, ter a capacidade de usar as melhores peças nos melhores momentos e com isso garantir que a minha arquitetura e os meus processos não ficam desatualizados no tempo e eu facilmente posso acompanhar a tendência de mercado. Data Fabric como fundação, ou seja, ter capacidade de automatizar ou automatizar ao máximo os processos de ingestão de informação e de recolha da mesma junto dos diversos sistemas que existem e que vão estar sempre a aparecer e criar isto muito no conceito de fábrica para que de forma quase automática novos processos possam ser adicionados e essa informação disponibilizada rapidamente para os utilizadores poderem utilizar. E aqui mudar um bocadinho o conceito não é andar para trás é importante ressalvar isto mas a transformação do Big Data em Small e Wide Data o que é que isto quer dizer? Se pensarem que as organizações hoje em dia estão muito pendentes de datasets muito grandes muito históricos e depois pensarmos que um evento como o Covid retira não digo toda mas quase toda a utilidade a estes datasets porque o histórico que existia antes não pode ser aplicado à realidade de hoje percebemos que por vezes se calhar ter bilhões de linhas pode ser irrelevante se calhar eu prefiro trabalhar com o universo temporal mais pequeno mas mais amplo mais contextualizado e isso vai me permitir se calhar tomar decisões melhores do que ter um histórico gigante mas que há realidade de hoje em dia porque não é garantido que 2022 vá ser igual a 2019 ou seja que vamos esquecer que o Covid por exemplo existiu se calhar o próprio consumidor vai mudar e mudou completamente de comportamento e então é preferível eu ter menos dados mas mais contextualizados do que ter um dataset que no limite já não representa o comportamento do meu consumidor conceito de X-Ops ou seja tudo o que tem a ver com aplicar os conceitos de DevOps a Machine Learning Ops a Data Ops a Platform Ops ou seja tornar tudo mais ágil mais repetitivo e mais fácil de implementar e de controlar e com isso também aumentar a resiliência inteligência na decisão ou seja hoje em dia uma decisão de negócio já não é tomada ou um insight já não é tomado sozinho quando eu tomo uma decisão quando a informação é acionável a minha ação provavelmente vai disputar um conjunto de ações ou assim deveria ser e aí é necessário agrupar estes conceitos quase como conceitos de negócio e ter inteligência porque à medida que automatizamos isto esta tomada de decisão é importante que ela tenha o máximo de inteligência possível e que possa prever o maior número de cenários para que eu consiga facilmente auditar e perceber o que é que se passou e porque é que determinada decisão foi tomada ou seja isto vai também ser algo mais transparente depois vemos também como tendência que o Data Analytics vai ser core ou seja até hoje ou até há bem pouco tempo atrás o Data Analytics era um nice to have dependente das empresas claro mas havia empresas para quem o operacional é rei o Data Analytics vem depois hoje em dia começa-se a ver e é a tendência que nós vemos daqui para a frente que o Data Analytics é core da mesma forma que se eu não tiver um bom sistema operacional eu não consigo trabalhar não consigo vender não consigo entregar se eu não tiver informação sobre um negócio eu não consigo torcego e não consigo reagir e se eu não conseguir reagir não consigo gerir portanto vemos o Data Analytics assumir uma importância cada vez mais importante dentro das nossas organizações também vemos como tendência o aumento da importância da tecnologia de gráficos isto porquê? porque hoje em dia tudo está relacionado as pessoas estão relacionadas com outras pessoas estão relacionadas com objetos objetos estão relacionados com localizações as localizações voltam a estar relacionadas com pessoas e as tecnologias de gráficos têm esta capacidade de endereçar e relacionar todas estas dimensões da informação de uma forma muito fácil do que as tecnologias tradicionais não conseguem portanto cada vez mais vão começar a aparecer isso baseado em tecnologias de gráficos e algo que também como tendência depois também a ascensão da inteligência aumentada portanto os fabricantes como a Click por exemplo começam cada vez mais e é um processo que já vai em contínuo dotar as suas ferramentas de cada vez mais inteligência contextualizada ou seja uma certa mudança de paradigma em que o tempo já não é tão feito para criar dashboards corporativos e muito estáticos não necessariamente em funcionalidade mas em conceito portanto o objetivo vai passar muito mais para trabalho de consolidação desta informação e disponibilização da mesma e que depois os utilizadores finais possam facilmente através de tecnologia conversacional ou o que for portanto as próprias ferramentas sugerirem visualizações sugerirem análises portanto conseguirmos atingir um maior número de pessoas que não tenham que ser especialistas nesta área para que possam contribuir para dentro da organização e consigam tirar insights desta informação e depois também o conceito é já aí acho que isto cada vez começa a ser mais relevante todos nós temos dispositivos sejam os relógios sejam os robôs qualquer coisa que nós hoje em dia temos que tem alguma inteligência portanto vai ter este conceito até já aí implementado para que possam ser mais autónomos mais independentes mesmo que não estejam ligados sempre em rede para poderem tomar decisões por si só e pronto com isto fechava agradeço imenso a vossa atenção espero que continuem a desfrutar deste evento muito obrigado tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri